Fala aí galera, aqui é o Cidadão X. Cara, assim como eu faço aqui no meu canal para revelar a ameaça da direita, nem a questão da direita em si, a elite disfarçada de direita, eu também percebo que os soldadinhos da elite, os soldadinhos dessa direita contaminada, procuram meios de distorcer a sua percepção a respeito da esquerda e destacaram um certo mal proveniente da origem da esquerda, comunista, socialista. Isso acontece sempre, cara. Apresento a vocês a Nicarágua. Nesse momento que você tem destaque nos noticiários, principalmente aqueles de cunho de direita, é o caso que está acontecendo hoje na Nicarágua, onde tem um ditador de origem de esquerda que está atacando o próprio povo, que está querendo derrubar esse governo, porque vivem na miséria e eles não veem outra opção. Se não promover algum tipo de revolução, se nem promover uma substituição de governo, e esse ditador não quer isso. Esse ditador está lá agindo com um poder autoritário total, repressão total contra o povo, criando massacre, e aí todo mundo está destacando isso. Mas será que você sabe tudo da Nicarágua para estar apontando? Você vai ficar resumido naquele fato de Ah, é um ditador de esquerda atacando o povo. Está vendo como a esquerda é ruim? Está vendo como a esquerda é má? Será que você não queria destacar, sei lá, 10, 15 minutos da sua atenção para entender o que é a Nicarágua? E você entender o que aconteceu em várias outras nações, inclusive no Brasil? A respeito da história da Nicarágua, você vai ver que tem um paralelo de ligação com outras histórias de outras nações. Primeiro, que eu já disse para vocês em vídeos anteriores, que a Nicarágua também surge naquele meio da história onde as grandes nações da Europa procuraram expandir a sua riqueza através das colônias de exploração. Descobriram um novo mundo e passaram a explorar incessantemente. Então, esse modelo de colônias que temos aqui na América Latina não é um modelo de colônia de expansão, onde uma nação matriz expande seu território, seu povo. Não. Era só saque e escravidão. Tudo para sustentar a riqueza para eles. Não tinha nada de desenvolver aquela nação local, aquele povo ali. Não. Era só usar aquele povo como escravos para obter os recursos naturais daquela região e levar tudo para engrandecer os tesouros deles. Então, não era um modelo de expansão. Era um modelo de escravidão seguido de destruição. A Nicarágua nasce nesse mesmo modelo. Assim como em outras nações aqui. Ela fica ali situada, acho que basicamente, dizendo para vocês, no meio, entre a América do Sul e a América do Norte. Seria o que a gente chama de incorporado à América Latina, ou América Central. Ela está entre Honduras e Costa Rica, para ser mais exato. É uma única passagem que a gente tem entre a América do Sul e a América do Norte via terrestre. Quem tomou conta ali na época foram os espanhóis, que saquearam tudo o que puderam ali e fizeram aquele padrão de dividir os territórios conquistados por eles em pequenas nações, com territórios bem definidos ali estrategicamente. Por que dividir esses territórios? Porque você enfraquece o surgimento de um povo forte. A ideia é dividir, não para conquistar, é dividir para controlar. Entende, galera? Quanto maior o território, maior a sua capacidade de recursos. Ou seja, maior a sua autonomia, a sua possibilidade de independência. Assim também como maior a quantidade de pessoas sob uma única bandeira. Isso dificulta o controle, dificulta o domínio. Então a ideia dos caras era dividir o quanto mais possível. O padrão é o mesmo, né, galera? Você tem o estabelecimento de uma elite que domina tudo. Abaixo dessa elite você tem uma classe média que é quem lida diretamente com a base inferior, que é a miséria, o povão, que sustenta todo o sistema acima dele. Então quando a Espanha abandona a Nicarágua, você vai perceber que surge ali uma nova elite, que seria aquela classe média que dominava os escravos. E de resto, sobra a base de tudo, né, que é o povo miserável sem condições de nada. Que trabalhava para sustentar, para arrancar os recursos naturais da terra e bancar a classe média, né, que segurava tudo para a elite. Nesse padrão você observa em qualquer outra nação do mundo. Aqui no Brasil é igual, é idêntico. E isso não é exclusividade da América. Isso é do mundo inteiro, cara. Mas quando a Espanha abandona a Nicarágua, aí essa elite começa a dominar a situação, sem o suporte da matriz, sem o suporte lá da Espanha em si. E vai surgir os primeiros conflitos na Nicarágua. Assim que a Espanha abandona, surgem os primeiros conflitos entre a elite e o povo. O povo massacrado, o povo escravo, o povo miserável. Primeira ideia de revolução da Nicarágua foi nesse ambiente, nesse cenário. E a ideia dessa revolução era derrubar a elite e criar um programa de desenvolvimento nacional. Ou seja, procurar uma forma de desenvolver essa nação de maneira igualitária. Nada de privilégios e luxos desnecessários para uma classe, que seria a elite. A ideia era desenvolver toda a nação para que todo o povo fosse beneficiado. Então eles criaram esse programa de desenvolvimento e surge aí a primeira intervenção dos Estados Unidos na área. Qual que é a ideia dos Estados Unidos? Os Estados Unidos não queriam uma nação independente. Os Estados Unidos já tinham um modelo de governo que dependia de explorar as nações mais próximas. E as nações ali da América Central era o que estava ao alcance deles. Como elas viviam em conflitos, eram nações fracas, politicamente falando, era mais fácil deles dominarem a elite e saquearem tudo o que tinha de lá. Sem ninguém perceber. Agora, quando surge um governo popular ou uma ideia revolucionária de um país desse, os Estados Unidos iam perder esse controle, iam perder esse acesso fácil àqueles recursos. Então o que eles fizeram? Começaram com um programa de intervenção nessas nações. A Limparágua passou por esse programa. Os Estados Unidos interviram dramaticamente dentro da autonomia da Limparágua, dentro do seu processo de independência. E é histórico que os Estados Unidos começaram a usar desde aquela época aqueles grupos de intervenção secreta, que seriam aqueles grupos especiais, forças especiais, que atuavam dentro de outros países para desestabilizar o governo, para criar o conflito social, para treinar os rebeldes locais, para derrubar o suposto governo que era contrário às ideias e aos objetivos dos norte-americanos. A ideia dos claros era o que falavam dos marines, operações secretas. Foram muito utilizadas dentro da Limparágua. E eu não estou aqui falando de conspiração, eu estou falando de fato histórico. Só que na Limparágua tinha um povo meio revolucionário lá. A origem desse povo aí tem uma certa tradição da cultura local, de uma civilização antiga que tinha por ali e foi devastada há muito tempo antes, ninguém sabe pelo quê. Muitos povos que vieram do México e de outras regiões para popular a região da Limparágua ali também. Então era um povo que já procurava uma opção, procurava sair do manto de domínio da elite. Chegou na Nicarágua e viu oportunidade. Viu que tinha uma revolução, se juntaram e deram corpo ao movimento revolucionário da Nicarágua. Então ela resistiu muito bravamente contra a intervenção dos Estados Unidos, que não tinha um programa tão eficiente como eles têm hoje, de promover, por exemplo, uma primavera árabe. Era os moldes, era a origem do plano de intervenção. Então a Nicarágua resistiu muito bem contra os Estados Unidos a esse primeiro golpe. conseguiu expulsar a interferência norte-americana, só que os norte-americanos não simplesmente saíram militarmente do país. Eles podiam retirar suas tropas, isso foi intervenção direta, via oficial, mas deixaram um suporte através da elite. Então quando você surge com movimentos revolucionários na Nicarágua, surge também uma elite bancada pelos Estados Unidos, bancada pela grana da CIA, por exemplo. Então, esse movimento revolucionário que surge na época da Nicarágua, que tinha lá entre eles um líder chamado Augusto Sandino, consegue expulsar os americanos, mas permanece em uma elite no local. Essa elite tinha um cão de guarda, chamado Somoza, se eu não me engano. Era o chefe da guarda nacional. E quando o movimento revolucionário desse Augusto Sandino toma a Nicarágua e expulsa os americanos, ainda tem aquele ambiente de crise, de guerra civil ali, porque a elite resistia com a sua guarda nacional. E aí, para tentar apaziguar tudo, para acalmar toda a região, vamos criar uma estabilidade, um país nosso, uma bandeira única, esse Augusto Sandino é convocado a depor armas juntamente com a elite, através da sua guarda nacional. Todo mundo ia baixar suas armas, ia entrar em um acordo e promover um governo popular na região, onde todo mundo teria participação. Só que, primeiro ou segundo golpe, no caso, é o segundo golpe na Nicarágua, na verdade. Porque esse Somoza, da guarda nacional, o cão de guarda da elite, toma o poder. Uma vez que os revolucionários tinham deixado suas armas, estavam dispostos a um acordo, ele dá um golpe, faz um movimento de traíra, ele trai todo mundo que estava nesse acordo, mata o Sandino e toma o poder na Nicarágua, em nome da elite. Então, a partir desse movimento de traição, a Nicarágua ficou muito tempo na mão da elite, na mão desse Somoza e outros líderes, digamos, ditadores locais, porque eles tinham essa questão do autoritarismo, de não permitir movimentos revolucionários, não permitir manifestações, protestos, ou que rebeldes começassem a surgir, com repressão total. E qualquer outro líder ligado a esse Somoza era um capacho dos interesses norte-americanos. surge de novo um movimento elitista comandando a Nicarágua sob a influência dos Estados Unidos. Isso gera revolta no povo, que continuou no sistema de miséria. Porque a elite tem na cabeça um programa que é muito mais fácil você controlar um povo sem educação, um povo ignorante, um povo miserável, do que um povo desenvolvido como sociedade. Então, eles mantêm permanentemente o povo na miséria. Você observa isso aqui no Brasil também. em qualquer outro lugar do mundo onde a elite comanda o sistema. Então, na Nicarágua, eles fizeram isso. Está certo? Está dominado agora? A elite está dominando depois desse golpe de traição, onde você derrubou o movimento revolucionário, mas o povo vai começando a se rebelar. O povo vai se reorganizando. Já tinha uma cultura e uma tradição de resistência. E aí surge aquele movimento chamado Frente Sandinista de Libertação Nacional. O Sandinista é relativo em homenagem ao nome do Sandino, Augusto Sandino, que foi assassinado lá quando a elite tomou o poder da Nicarágua, da primeira frente revolucionária. E que tinha expulsado os Estados Unidos, foram traídos por Somoza, e na sequência surgem esses sandinistas. Esses sandinistas conseguem novamente derrubar o poder da elite lá na Nicarágua. O outro movimento revolucionário épico, um movimento revolucionário eficiente, que conseguiu tomar o poder de volta. Só que na sequência não houve nem tempo de você criar um governo estabilizado. Mesmo porque qualquer governo popular de esquerda, principalmente. Quando eu digo popular, já é de esquerda. Qualquer movimento popular legítimo que tome o poder não está de acordo com os planos daqueles que vivem de explorar essas nações em tumulto. Então, qualquer outra nação não aceita um governo revolucionário assumindo o poder. Eles ficam sob aquela desculpa de que tem que ser através da democracia para garantir a participação popular, a legitimidade. Então, qualquer governo que assuma o poder e não esteja de acordo com as diretrizes de quem manda no mundo, ele já passa a sofrer com um bloqueio diplomático externo. Ou seja, os outros países cortam relação, não dão sustentação nem legitimidade para as necessidades daquele país, que para eles são rebeldes, revolucionários, não merecem respeito, nem autoridade. E eles passam também a sofrer com um bloqueio econômico. Isso é natural. Você observa isso lá no padrão da Primavera Árabe. O bloqueio econômico acaba, ferra todo o programa de desenvolvimento nacional. Então, esse novo governo que assume essa nação, ele já entra com um bloqueio diplomático e um bloqueio econômico, garantindo assim que esse país não consiga se desenvolver, ele não consiga viabilizar um novo governo. Ele se torna um governo totalmente instável numa crise econômica interna que é refletida na miséria do povo. Aí você já cria um ambiente de nova revolta. O povão que foi lá e derrubou o governo percebeu que com esse novo governo popular de esquerda, ou seja, um governo deles, não tinham condições de sobreviver porque continuavam na miséria. Porque, lembra daquele padrão que eu falei pra você? Quanto menor o país, menos capacidade de produção de recursos, ou seja, menos condições de autonomia, independência? Pois é, a ideia é essa. Na Nicarágua aconteceu isso. O bloqueio econômico, o bloqueio diplomático, não tinham grana pra desenvolver o seu programa nacional e aí o que acontece o povo continua na miséria porque não tem a capacidade de recursos que uma grande nação teria. Então, o que acontece ali é que surgem os primeiros movimentos revolucionários contra o movimento revolucionário. Por isso o nome contra. Esses contras, esses rebeldes miseráveis, eles tinham o apoio de mercenários profissionais contratados por quem? A elite e os Estados Unidos. Tem aquela classe média que havia perdido o poder, aqueles seus privilégios, aqueles seus luxos, eles tinham o dinheiro pra contratar mercenários profissionais. Lembra os grupos secretos americanos que vinham ter vir na primeira fase da Revolução da Nicarágua? Pois é, agora eles vieram através de grupos mercenários. Todos eles, os rebeldes, miseráveis, que não tinham noção de que estavam sendo prejudicados por interesses externos, achavam que esse novo governo estava indo contra o povo. Esses movimentos revolucionários mercenários e o suporte logístico de grana vinha dos Estados Unidos através da CIA. A CIA atuou muito dentro da Nicarágua. Então a Nicarágua, assim que o movimento sandinista toma o poder, ela já sofreu um contra-ataque, uma tentativa de um terceiro golpe na sequência, porque tinha aquele cenário de crise, aquele cenário de conflito civil, de instabilidade, de miséria, e era o ponto-chave da ideia do golpe dos caras. O objetivo deles era aproveitar esse momento instável da Nicarágua e retomar o poder para a elite, logicamente controlada pelos Estados Unidos. Só que esse novo governo da Nicarágua conseguiu se reestruturar, pelo menos na questão militar, com o apoio de alguns países comunistas. Note que em nenhum momento havia apontado comunistas dentro do movimento sandino de libertação nacional, dentro dessa frente sandina, dentro dos sandinistas. Não tinha uma ideologia comunista. os comunistas chegaram nesse momento porque os caras estão precisando de ajuda, estão sofrendo o bloqueio econômico e o bloqueio diplomático, não tem condições, vamos ajudar os caras. Então, um bloco econômico controlado pelos comunistas começou a dar um suporte até certo ponto, dentro das suas possibilidades, ao novo governo revolucionário da Nicarágua. Então, eles tinham uma ideia de fazer um governo para o povo e estavam recebendo grana dos comunistas. E com todo esse rolo que eu apontei para você da Nicarágua, de falta de dinheiro de um lado, chegada de dinheiro externo, insuspeito de outro lado, a Nicarágua consegue derrotar esse terceiro movimento de golpe, acabou com a intervenção da CIA, expulsou os mercenários, continuaram os rebeldes até certo ponto. Só que, olha o cenário da Nicarágua depois de tantos movimentos revolucionários, de tantas crises internas, desse conflito civil eterno da Nicarágua. Era um país devastado por essa guerra civil. Então não tinha muito o que fazer na Nicarágua a não ser tentar reestruturar o país do zero, resetar e começar de novo, com os recursos disponíveis que eram muito poucos. E como era um movimento popular, assim você tem uma representatividade legítima do povo, então tem diferentes posições, diferentes pontos de vistas atuando. Liberdade democrática era uma ideia do movimento revolucionário. Você tem a presença agora de um partido, seria o partido dos liberais e um partido conservador. liberal e conservador, hoje a gente traz muito como a direita é liberal e conservadora, mas é tudo distorcido. A ideia dos liberais naquela época e que é a ideia original, era o movimento da elite, o movimento da classe média, o movimento da globalização da economia, ou seja, da dependência daquele sistema de onde a elite é sustentada pela miséria do povo. E o movimento dos conservadores, que eles aplicam muito à direita hoje, e isso é falso, é o movimento daqueles que tendiam ao nacionalismo, à ideia popular, ao governo popular, por isso conservadores. Conservadores por quê? Porque eles tinham uma liberdade como ideologia, diferente do que a gente observa hoje. Quando você fala de conservadores, eles já refletem aquela questão de tradição, família, religião, tudo mentira, tudo falso. Quando você trata de conservadores hoje, é a elite falando de conservar o sistema que está aí, que mantém o povo eternamente na miséria. Então está tudo distorcido hoje da questão da direita. Os conservadores no passado da Neca Lágua seriam considerados hoje movimentos de esquerda, e os liberais seriam sim normalmente considerados movimentos de direita. Mas não tem tempo de fazer nada disso, por quê? Quando você cria um processo democrático, há participação popular para você escolher um novo governo, correto? Então todo mundo tem direito a voto, todo mundo vai participar, e é assim que tudo acontece de errado, porque a democracia é um sistema já falho desde sua origem. A ideologia, a tese, a teoria é muito bonita. Só que você depender de um movimento democrático, ou seja, a participação popular, onde existe um povo sem educação, facilmente manipulável, através de falsos líderes corrompíveis, e uma mídia mercenária, então o processo democrático já nasce corrompido. Ou seja, vai surgir no poder quem? Os movimentos que controlam a opinião pública, quiserem. Vai surgir no poder um novo cara da elite, disfarçado de líder popular, um fantoche controlado pela classe média. Ou seja, pelo menos ele tem o apoio da classe média, na verdade ele é controlado por uma elite, que é controlada pelos americanos. Você observa isso no Brasil hoje, cara. Tem lá os fantoches declarados dos americanos aqui. Eles querem o apoio da classe média, se dizem da classe média, o empresário que está vendo o lado daqueles, mas pagam também de povão, pagam também de líder popular, para vir da origem comum, para se assemelhar aos outros, para ter o voto deles. Então o processo democrático é corrompido hoje, assim como era corrompido nessa tentativa democrática da Nicarágua. Surgem esses líderes falsos, controlados pela elite, e eles tomam o poder de novo na Nicarágua. Dessa vez, legitimamente, via democrática. Mas é aquela democracia corrompida que eu apontei para vocês, que acontecia no passado e acontece hoje. Mas se aproveitando desse movimento democrático que se manteve durante um tempo na Nicarágua, o Daniel Ortega, que era um daqueles revolucionários do movimento sandinista lá de trás, então ele tem uma origem, uma história com a Revolução Nicaragüense, ele tem um vínculo com a resistência legítima do povo, ele surge para interferir nesse processo democrático e retomar o poder para a esquerda. Mas como que ele faz? Ele sabe que ele não tem o apoio da classe média para vir com a grana e bancar sua campanha, ele não tem, consequentemente, o apoio da mídia que é controlada pela classe média e pela elite. Assim, ele não ia conseguir retomar o poder via democraticamente nunca. Ele precisava do apoio desses e ele conquista. Ele vai atrás dos empresários, vai atrás da classe média, garante o apoio financeiro necessário, consegue também, consequentemente, o apoio da mídia que manipula a opinião pública, ele tem também aquela origem revolucionária que atrai muito da cultura nicaragüense de colocar um revolucionário no poder, um governo popular legítimo, um líder local deles. E esse Daniel Ortega representava tudo isso. Um cara que faz um acordo, inclusive com as religiões, no caso, a Igreja Católica na Nicarágua era a maior religião e era muito forte na época ali, politicamente falando. Então Daniel Ortega, com todo esse apoio, consegue retomar o poder através de uma eleição legítima, até certo ponto. Mas será que você não já ouviu essa história de um líder popular legítimo, que tem uma história de resistência, que se une à classe média e aos interesses de toda a população, inclusive com líderes religiosos locais, e de repente assume o poder de um país? É o caso do Lula e outros líderes de outras nações aqui na América do Sul e na América Latina. Todo mundo que quis tomar o poder democraticamente, legitimamente, tem que fazer esse acordo com a classe média e com os líderes religiosos. O Lula fez isso aqui no Brasil. Se rendeu aos interesses dos empresários e se rendeu também aos líderes tanto da Igreja Católica como das igrejas evangélicas. Só assim o Lula conseguiu assumir o poder e só assim o Daniel Ortega chegou ao poder ali para água um tempo atrás ainda. Só que quando ele chega ao poder na Nicarágua o Daniel Ortega ele percebe que se ele deixar como estava ele ia perder o poder de novo. Porque se ele se rendesse aos objetivos da classe média ele não ia conseguir governar para o povo. Se ele se rendesse aos interesses da Igreja Católica ele ia entrar em conflito com outras religiões ou até aquela parte da população que não gosta muito da influência política religiosa de alguns líderes. Então ele não podia governar com esses caras. Então ele traiu de certa forma a classe média mas manteve o apoio de alguns que iam se sobressair que iam ser beneficiados por um governo dele e retirou do governo dele qualquer menção a relação entre religião e poder. E o que Daniel Ortega faz quando ele retoma o poder via democrática? Ele centraliza o poder. Ele domina o poder legislativo que sejam os deputados e senadores que controlam as leis e dão legitimidade para as suas ações e ele controla também o poder judiciário. Ou seja, se você tem o poder judiciário e o legislativo na sua mão essa centralização de poder te garante o poder de um ditador. Para ficar exatamente com o perfil de um ditador é só você garantir que você nunca mais vai sair do poder através de um processo democrático ainda mais corrompido ainda mais controlado por você com sucessivas reeleições. Você já tem o legislativo e você já tem o judiciário para garantir isso. E o Daniel Ortega faz exatamente isso na Venezuela. Ele se garante eternamente do poder com várias reeleições sucessivas assim permitidas pela lei pela constituição alterada na Nicarágua e ele também faz aquele processo de repressão contra qualquer movimento que surja ou rebeldia que na visão dele vai estar corrompida interessada de retomar o poder em nome da elite. Mas na verdade o Daniel Ortega ele se torna um ditador altamente autoritário altamente repressivo e que não respeita o interesse popular. Ele não tem condições de desenvolver a Nicarágua como deveria ele não consegue dar um suporte para tirar aquele povo da miséria e o sentimento de rebeldia de resistência de desconforto continua ali ainda mais com a origem revolucionária da Nicarágua e ele não consegue também abrir mão para um processo democrático novo porque ele acha que vai ser influenciado por uma manipulação externa isso é legitimamente claro pensar dessa forma só que ele se torna o ditador que um dia ele lutou para derrubar o ditador que vai favorecer aqueles seus aliados e vai ser altamente agressivo e repressivo ameaçador coator contra qualquer outro que não aceitar o seu método de governo mantém o povo na miséria mantém o poder autoritário se torna um ditador um tirano um ditador tirano agressivo contra o povo não aceita oposição política não aceita a participação do povo na formação de um novo governo se tornou que ele um dia lutou contra aí você vai pensar assim como é que esse cara se mantém no poder sendo que o povo não quer uma parcela desse povo ainda quer o Daniel Ortega no poder porque eles entendem esse esquema altamente influenciado via externamente esse sistema corrompido que causa essa instabilidade política nessas pequenas nações para que esse controle seja mantido pela elite talvez pelos Estados Unidos essa parcela da população ainda tem uma imagem romântica do Daniel Ortega revolucionário do passado e eles vão lutar pelo Ortega só que tem uma outra parte da população que não está preocupada com origem revolucionária com movimento externo com conspiração esse povo quer ver o lado dele esse povo quer ver as suas necessidades esse povo quer um desenvolvimento que não seja garantido para você mas quer garantias para os seus filhos para os seus netos e sabe que se manter um governo ditatorial rendido à elite no poder ainda mais autoritário o povo o filho dele o neto dele nunca vai ter uma chance você observa esse movimento também na Venezuela e você só não observou isso surgindo aqui no Brasil mais rapidamente evoluindo para o conflito civil porque o Lula se rendeu à classe média se rendeu aos líderes religiosos e não devolveu o poder ao povo ele se rendeu a uma classe política vendida mercenária quando o Lula toma o poder aqui no Brasil via democraticamente e passa a governar junto com partidos da elite ou seja partidos da direita partidos controlados externamente financiados pelo poder da classe financeira global ou com interesses externos que sejam políticos do PSDB políticos do PMDB o Lula ele não deixa nem a parte da questão revolucionária ele não se assume como um poder autoritário ele queria se manter legitimamente por via democrática só que ele estava vendido então esses movimentos do Brasil que seriam os liberais os partidos políticos da elite depois que eles tomaram tudo o que eles puderam com a cumplicidade do governo do PT eles perceberam que a gente não precisa mais do PT a gente pode retomar o poder porque ele continua na miséria continua na desgraça está fácil de controlar a gente derruba o PT retoma o controle e mantém esse povo direitinho englobado no nosso sistema então essa história que apontei da Nicarágua essa referência ao Brasil e se você parar para pensar aconteceu isso na Colômbia no México na Venezuela está acontecendo em países do Oriente Médio isso não é mera coincidência existe um padrão de controle existe um sistema com base nessa conciliação que eu apontei para vocês aqui e se você prestar bem atenção no que eu falei nos fatos históricos nas relações com as consequências você vai ver que não é conspiração esse programa é um fato existe alguém controlando todo o sistema desde lá de trás nada foi por acaso o Lula no poder ou o Daniel Ortega ou o Hugo Chaves ou o Maduro não importa a ideia é o seguinte o poder corrompe as pessoas e o poder absoluto corrompe absolutamente a pessoa beleza valeu a atenção de vocês aí o vídeo ficou demorado mas a ideia era passar tudo para vocês valeu e aí o